Após cair a liminar que isentava os motoristas de passarem pelo exame, os condutores que possuem CNH com categorias C, D e E estão sendo novamente obrigados a fazerem o exame toxicológico. Essa obrigação é do CONTRAN, do DENATRAN, onde bloqueou no sistema nacional todas as carteiras dos motoristas profissionais. Então, para que o DENATRAN possa renovar ou fazer uma nova CNH, categoria profissional, sem esse exame é impossível, não tem como, justamente pelo bloqueio nacional que existe. O sindicato da categoria dos motoristas de transportes e do sindicato das autoescolas entraram na justiça e conseguiram eliminar. Só que a justiça federal, lá em Brasília, derrubou, agora se eliminar, e bloqueando no sistema todas as carteiras profissionais. O prazo para esse exame ficar pronto é de 20 a 30 dias, enquanto a renovação de uma CNH A ou B é feita em até 30 minutos. Basta ele ir renovar a CNH no DENATRAN, é claro que é importante que os motoristas profissionais tenham uma antecedência de pelo menos 30 dias antes de vencer a sua carteira, procurar o DENATRAN, porque esse exame demora um pouco, que esse exame vai para São Paulo ou para os Estados Unidos, que são os laboratórios, são poucos laboratórios credenciados pelo DENATRAN para fazer isso. O motorista só poderá fazer a renovação da CNH após o resultado do exame, que custa em torno de 350 reais. O objetivo do exame é detectar se o motorista fez uso de alguma droga no período de até 90 dias. Mas essa exigência não tem agradado aos motoristas. É o caso do Sr. Antônio Gobi, que é motorista e não sabia que essa liminar havia caído. Quando foi renovar a sua habilitação, teve uma surpresa. Teria sim que pagar pelo exame toxicológico. A nossa equipe trouxe o Sr. Antônio até o Dr. Luiz Miralha, ele é advogado, para poder tirar as dúvidas sobre o que ele deve fazer nesse processo. Sr. Antônio, então explica para a gente por que o Sr. teve que rebaixar a sua categoria na CNH. Acontece que minha carteira é de 1969, é bem antiga. Minha categoria era D. E eu trabalhei com ônibus, trabalhei com caminhão. Quando eu fui renovar minha carteira agora em dezembro, deparei novamente com esse referido exame. Então, o que aconteceu? Eu tinha que pagar 300 reais para fazer esse exame. E eu, como eu estou passando a situação meio apertada, eu decidi não pagar. E para que eu não pagasse, eu fui obrigado a rebaixar minha categoria de D para B. Ocorre que se hoje eu comprar um caminhãozinho para trazer minha mercadoria do sítio para vender nas feiras, eu não posso dirigir esse caminhão, nem um caminhãozinho 3 quartos. Durante a conversa com o advogado, o Sr. Antônio explicou a sua situação e foi orientado a procurar os seus direitos para ser isento dessas taxas. O conselho, então, dado para ele, foi que procurasse a Defensoria Pública do Estado, que já tem várias ações nesse sentido, assim como o Ministério Público do Estado de Rondônia, na sua promotoria de defesa do consumidor. Porque nós vislumbramos que pode haver aplicabilidade do benefício da justiça gratuita nesse caso. Como é que ele vai conseguir um emprego dentro da categoria dele se ele não tem condições de arcar com esse exame exigido pela lei? Qualquer motorista que estiver na mesma situação dessa impossibilidade financeira momentânea, é muito válido que todos procurem seus direitos, sim. Aquele que se sentir carecedor desse direito, de poder viabilizar esse exame, não é recusa, é fazer um exame, mas sem ter que arcar com esse ônus pecuniário, pode se procurar esses órgãos que eu relatei anteriormente para que possa sanar essa situação. Isso aí seria uma injustiça. Você, pai de família, tendo um emprego numa transportadora, exigindo a categoria D, e não poder apresentar esse exame porque não tem condições de arcar com ele. Isso aí seria realmente uma inversão de valores. Mas quem optar pelo rebaixamento de categoria da CNH, como fez o senhor Antônio, terá um prejuízo ainda maior. Ele rebaixando, quando ele quiser voltar para a categoria C, ele tem que fazer a autoescola novamente, tem que fazer todos os procedimentos. O Detran Rondônia sinceramente não concorda com tudo isso, com os valores praticados, com tudo, mas é uma lei federal, uma determinação e um bloqueio no sistema. Então o Detran fica refém, fica refém e tem que cumprir essa exigência.